Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem vindos ao canal Castor Mecânico. No vídeo de hoje eu vou continuar a série de vídeos próprios para iniciantes. Essa modelagem aqui eu achei bem interessante aqui, já encontrei uma no Pinterest aqui que é bem legal. Eu só tô usando ela porque já tá fazendo umas medidas que vai ficar bem interessante mostrar pra vocês. Pronto, vou mostrar aqui. Já de começo, dando umas informações aqui, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, alguma informação, se vocês estão com serviço, alguma coisa assim, eu tenho meu e-mail de contato aqui, tá? Vocês podem mandar pra me perguntar. Se quiserem deixar nos comentários também pode, tá bom? E é isso, se quiserem fazer alguma doação também eu aceito pelo Pix, tá bom? Muito obrigado e é isso aí, vamos começar a modelagem aqui. Pronto, ó, essa modelagem aqui é de um Pinterest, tá? É do CAD-CAN, né? Studio CAD-CAN. Vou clicar aqui, ó, pra ele aumentar a imagem pra vocês. Vou clicar de novo nele e aumentou aqui, ó. Ó, bem interessante. Opa. Ó, bem interessante essa modelagem porque é o seguinte, ó. Ela tem esse formato aqui, ó, esse perfil aqui que une os dois, tá? Eu tô usando ela porque ela, a gente vai usar uma, uma, um recurso nela, tá? Que vocês vão achar bem legal. Eu acho que vocês vão achar legal. E outra coisa, ó, que interessante. Ele deu essa medida aqui, é, desse perfil, desse perfil aqui deu a furação, tá? Deu até o desenho aqui do formato, tá? Pra você poder fazer ele. Mas tem uma coisa que ele não deu, uma medida que é bem importante. Tá vendo essa peça aqui, esse lado aqui? Essa altura aqui, ó, é a única coisa que ele não deu. Eu tava olhando o desenho aqui, pesquisando, procurando, é, ele não deu essa medida. Só por isso eu vou utilizar esse desenho, tá? Então, tá. Ó, como é que ele poderia ter resolvido, é, a falta dessa informação? Ele poderia ter feito essa vista aqui, ó. Essa vista, ele fez esse recorte aqui, ó. Daqui pra cá, né? Beleza? O que que ele poderia ter feito? Ele poderia ter visto, uma vista de seção, só pra mostrar, né, essa parte aqui, e ele fizesse, não, pior que ele ia ter mesmo, ele ia precisar dessa seção mesmo. Ele poderia ter mostrado uma vista lateral aqui, né? Uma vista lateral resolvia, entendeu? Ou ele poderia ter feito uma vista lateral com recorte, só pra indicar a altura aqui, tá? Não precisar de muita coisa, não. Beleza, pessoal? Então, é isso. Eu vou começar por esse desenho. Puxar aqui do lado. Vou abrir o Sideworks. Vai vir aqui a opção de novo, peça. Ok. Ó, vamos começar a fazer o seguinte, ó. É, eu vou fazer pelo plano superior, tá bom? Por causa do formato que tá a posição aqui do, da peça na vista isométrica. Só por isso eu vou fazer pela superior, tá? Porque aqui, ó, nessa vista superior aqui, ó, nesse desenho, o que indica que esse lado aqui, ó, olhando pra cá, tá, é o plano frontal, aqui é o plano direito, e aqui é o plano superior. Isso aqui, com o tempo, você acaba entendendo no Sideworks, tá? Mas é isso. Eu vou começar pelo plano superior, que eu quero fazer o perfil aqui de cima. Esboço. Deixei aqui normal pra mim, tá? Já que eu clico aqui no plano superior, eu deixo normal pra mim. Vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer o perfil dessa coisa curvada, tá? E ao mesmo tempo, vou fazer da outra. Ó, vou usar uma aqui, a linha de centro. Só pra mim orientar, tá? Clica nela, Shift, ponto aqui no centro. Coloca a ação pelo médio, né? Se puxa um lado, ela estica os dois lados, tá? Vou vir aqui, ó. Linha. Ele vem pra cá. Faz aqui uma curvatura. Tá? Pra cá e continua. Opa. Ó, ele já deu errado. Tem problema. Esse ponto, Shift com esse. Mesclar. E eu vou dizer que os dois aqui, ó. São tangente. Tá bom? Esse ponto aqui central, Shift com a linha. Vou dizer que elas são, ó, coincidente. Tá? Eu posso mexer aqui, ó. Esse ajustar. Tá vendo? Ah, esse daqui, ó. Ele já está na horizontal. E esse também já está na horizontal. Então, esses dois estão paralelos entre si. Beleza? Vou fazer, ó, ele distante em relação ao centro, tá? Vou botar uma medida em relação ao distante aqui, ó. Só manter ele distante. Porque eu quero fazer ele diferente, tá? Eu poderia ter usado esse ponto central pra colocar aqui no centro. E ao mesmo tempo, eu podia fazer o perfil lateral aqui. Aquele perfil que desce. Da chapa aqui atrás. E considerar que alguma parte dele saiu como origem também. Também dava. Não tem problema. Mas eu vou fazer assim. Vou botar aqui uma distância lá de 80. Acho que 80 é o tamanho total dele. Vou botar aqui, ó. 30. Tá? Ele disse aqui, ó, que a medida externa é 40. Então, daqui até aqui é 40. Deixa eu ver o que mais ele deu de medida. Ele deu com a high externa que é 20. Aí já deu, então. Que é 40. Que é 20. Travou. Esse ponto em relação a isso aqui, ó. Está na vertical, tá? Ele mantém alinhado. Vou dar essa medida aqui pra ele. Que é 25. Dessa aba. Pronto. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Offset Date. Clicar aqui. Ó, percebe que já fez o outro caminho. Eu só vou inverter. E vou falar que eu quero que ele tenha 5 de espessura. Ok. Vou pegar aqui uma linha e vou fechar aqui, ó. Só clicar e fechar. Pronto. Apertar ESC aqui. Vou aproveitar o mesmo perfil e vou desenhar a chapa traseira aqui. Tá bom? Como é que eu vou fazer ela? Uma linha. Bem simples, tá? Começa uma linha. E vai puxando. Ó, melhor ainda. Essa aqui eu não vou fazer, tá? Vou clicar aqui nessa linha. Nesse ponto. Shift. Essa linha aqui. Vou dizer que são coincidentes. Tá bom? Vou pegar aqui, ó. É, vou botar o filete aqui. Curvatura. Vou fazer um lado. Daí eu vou fazer o offset pro outro. Tá bom? Qual medida eu vou colocar? Vou colocar aqui, ó. Tem 10. Deixa eu ver o que mais ele deu. 30 e... 38, eu acho. 38. 38. Ele deu aqui que tem 18. Ele pro externo. Então, como ele tem 18 e 3 de espessura. Então, esse daqui vai ter 18 menos 3. Que é 15. Tá bom? Você já vai entender. Vou colocar aqui um filete. De curvatura que ele deu. Que o raio aqui é 2. Então, esse aqui é 2. Esse é 2, tá? Apertar aqui OK. Ele deu que o interno aqui é 2, tá? Da outro aqui externo. Mas como ele tem 3 de espessura. Então, o externo aqui é 5. Então, esse aqui é 5. Vou clicar aqui. OK. 5. OK. Pronto. Agora o que eu vou fazer, ó. Apertar aqui, ó. Fechar. Tá? Ó, percebe que ele desalinhou aqui. Tá vendo? Ele acabou mexendo um pouco. Não tem problema. Pega aqui, ó. Espelhar entidades. Deixa eu ver. Espelhar entidades. Não. Antes de espelhar entidades. Eu vou fazer o seguinte, ó. Pega aqui uma linha de centro. Vou clicar nesse ponto aqui. Tá? E vou passar aqui pra esse lado. Essa linha. Vou pegar esse ponto central. Shift com esse. Vou dizer que ele é coincidente. Tá bom? E esse daqui, ó. Tá vendo que eu deixei ele aqui, ó. Coincidente. Eu vou desmesclar ele. Pra ele poder se mexer. Tá vendo? Agora que ele pode se mexer. Eu vou dizer que esse ponto aqui, ó. Shift com esse. Tem que estar na horizontal. O que aconteceu? Quando eu botei o raio aqui. Esse ponto aqui, essa linha. O centro dele tava alinhado aqui. O que aconteceu? Ele acabou mantendo a medida do externo dele. Porém, ele perdeu a mescla com essa linha aqui. Daí ele acabou mexendo um pouco a posição. Só por isso, eu botei uma linha de centro aqui atrás. Pra poder orientar ele. Porque eu vou colocar agora um espelhar entidades. E vou espelhar essa curvatura. Essa parte reta. Essa curvatura aqui. E essa outra parte reta. Em relação a essa linha de centro aqui. Tá vendo? Ok. Ó. Esse 38 aqui, ó. Eu vou tirar ele. Ó, tá vendo que eu deixei ele na horizontal. Vou deletar ele. Esse ponto. Vou clicar com isso aqui, ó. Puxar aqui, ó. Mesclar. Com o de pontos. E eu vou colocar agora aqui. Essa linha de centro que eu botei aqui atrás. Ela tem que ter 38. 38. Pronto. Ó. Mas ele não está travado, tá? Eu vou ajustar ele ainda. Deixa eu ver uma coisa. É. Acho que esses dois aí tá como... Tangente. Já tá certo. Vamos botar o resto de medida. Vamos ver o que acontece. Vou vir aqui, ó. Offset. Entidade. Vou colocar aqui, ó. 3. Espessura. Clicar aqui e volta. Ele fez aqui. Eu vou inverter que eu quero ir pro outro lado. Beleza? Ok. Ó. Se ele tem 3 aqui. Aqui tem 15. Então ele tem 18. Que foi a medida que ele passou. Tá? Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui de medida. É esse externo. Tá aqui. Agora só falta fechar ele. Aqui também. Tá? E botar a distância daqui em relação a isso daqui. Que ele deu aqui no desenho. Que é 83. Dimensão. Dessa parte traseira. Até... Essa linha aqui, ó. 83. Ó. Agora ele travou inteiro. Tá? Vou sair aqui da dimensão inteligente. Vou vir aqui em recurso. Ressalto base do trudado. Tá bom? Olha. Se ele se tornou os dois ao mesmo tempo. Tá? O que acontece? Se essa aqui... A dimensão dele é diferente de extrusão dessa. Então acontece. Esse contorno eu não vou utilizar. Vou vir aqui, ó. Contornos selecionados. Tá? E vou selecionar só esse contorno aqui. Tá vendo? Só essa parte eu quero. Vou vir aqui, ó. Plano médio. Vou botar uma dimensão aqui pra ele. Quanto que eu vou pôr? 50 é o outro. Vou botar aqui que tem 40. Tá bom? 40. Ok. Plano médio. Tá vendo? Agora eu vou pegar aqui, ó. Clicar aqui do lado. Vou clicar no esboço. E vou vir aqui, ó. Ressalto base do trudado. Tá vendo? Ele reutilizou o mesmo esboço anterior. Vou vir aqui agora no contorno selecionado. E vou desmarcar o esboço. E vou clicar aqui, ó. Só nesse contorno aqui. Só nesse esboço aqui desse lado. Tá? Vou pegar aqui, ó. Plano médio. E vou colocar que ele tem 50. Que é o que ele mandou. Tá bom? Se você deixar como mesclar. Ele não vai conseguir mesclar. Porque eles estão afastados. Ele vai criar dois corpos separados do mesmo jeito. Ó. Dois corpos separados. Tá vendo? Ele não consegue mesclar. Agora o que eu vou fazer, ó. Vou fazer a furação aqui. Tá? Esboço. Deixa ela no mal pra mim. Como a furação aqui, ela é passante. Ela é simples. Como é que eu vou fazer ela? Fazer ela bem simples também. Tá? Ver se eu tô na posição certa. No mal pra mim. Isso. E aqui uma linha de centro. Tá? E aqui uma linha de centro só pra mim auxiliar. Pronto. Vou fazer aqui, ó. Três furos, tá? Três círculos. Especionar todos eles. Vou dizer que são todos iguais. E vou clicar no ponto central deles. Todos eles ao mesmo tempo. E vou dizer que estão na vertical. Esse em relação ao centro. Estão na horizontal. E vou colocar umas medidas aqui, ó. Esse em relação a esse. Tem 20. Esse em relação a esse aqui também tem 20. Deixa eu ver o que mais. Ó. A dimensão externa dele, de diâmetro, é 4. E eu tenho aqui a posição central dele em relação a essa aba do lado. Ele deu o que é 4 também. Tá? Ó. Tudo travado. Agora o que eu vou fazer, ó. Espejar entidades. Vou selecionar todas essas aqui. E espelhar em relação a essa linha do meio. Deixa eu ver com copiar. Ok. Vou vir agora em recurso. Corte-se do dado. Vou fazer o seguinte. Até o próximo. Tá? E ele vai até o mais perto. Que no caso é do outro lado. Ok. Tá feito. Agora aqui, ó. Bem aqui no meio. Vou fazer a ligação dos dois, tá? Como é que eu vou fazer? Vou clicar aqui, ó. Nessa. Nessa. Superfície, tá? Ou você pode vir aqui, ó. Plano. Direito. Que é um plano bem no meio dos dois, tá vendo? Vou abrir um esboço nele mesmo. Aqui. Normal aqui pra mim. Vou fazer o desenho dele. Que no caso é. É duas ranhuras. Ó. Daqui pra cá. Uma ranhura. E daqui pra cá. Outra ranhura. Tá vendo? Ó. Tá vendo que ela tá meio solta, ó. Esse ponto. Shift com esse daqui. E duas exeções coincidentes. Tá vendo? Deixa eu ver. Esse aqui tá travado. Esse tá travado. Tá vendo? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou clicar aqui, ó. Nesse. É. Semicírculo aqui, ó. Shift com esse. Duas exeções iguais. Vão ficar agora na mesma dimensão. Se eu encurtar um. Ele vai encurtar o outro. Ó. Ver se é que tá se mexendo. Vou clicar aqui, ó. Nessa linha. Shift. Opa. Vou puxar mais um pouquinho aqui, ó. Ó. Nessa linha. Shift. Esse ponto central aqui. Vou dizer que é. É. Ponto médio. Tá bom? Agora se eu clicar aqui e puxar, ó. Ele vai esticar. E afinalar ao mesmo tempo. Agora eu vou botar as dimensões dele, tá? Deixa eu ver. Ele disse aqui, ó. Que ele tem raio 4. Então esse aqui é raio 4. E ele deu que nesse sentido aqui, ó. Em relação ao furo, tá? Entre os furos. Ele deu que a distância entre um lado ou outro é 15. Então aqui é 15. E ele deu que esse lado aqui, ó. Essa distância tem 25. Pronto. Agora eu vou ver o seguinte, ó. Vou sair aqui. Editar. É aqui, ó. A para entidades. E vou cortar essa parte aqui do meio, ó. Olha. Ele vai perguntar se você quer seguir mesmo. Fala sim. Não tem problema. Depois você vai ajustar o desenho e vai ficar tudo certo. A para entidades. Pronto. O que acontece? Eu vou travar aqui, ó. Esse ponto eu vou fazer que ele é fixo. Não. Melhor ainda. Eu vou travar de outra maneira. Vou clicar aqui, ó. Vou puxar e ver o que acontece. Tá vendo o que aconteceu? É isso aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Vão ser tangente. Tá? Esses dois aqui também. Opa. Esse shift com esse aqui, ó. Tangente. Tangente. Mesma coisa. Esse com esse. Tangente. Vou dizer que esse aqui está na... Opa. Esse. Shift com esse. Está na vertical. Tá? Aqui a mesma coisa. Esses dois. Tangente. Tangente. Esse. Esse. Shift com esse do lado. Tangente também. Esse com esse tangente. E esse com esse tangente. Vou clicar aqui, ó. Assalto. Assalto. Base extrudado. Olha só. Tá vendo que está passando? Vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui, ó. Até o próximo. Tá? Ele vai vir até aqui. Tá vendo? Vai deixar do jeito que eu quero. Mas se você não quiser usar o até o próximo. Você pode usar até o corpo. Se assinar o corpo. Tá vendo? É a mesma coisa. Ó. Direção 2. Habilita ela aqui. Vai para o outro lado. Eu posso deixar aqui, ó. Até o corpo. Tá? Até o próximo. Ou se quiser, até as perfícies. Ou se quiser também, pode botar cego. E botar medida. É. Daí é a seu gosto. Eu vou deixar até as perfícies. Me escalar resultado, tá? E o outro até o corpo. Apertar OK. O que tinha dois corpos. Virou agora um só. Porque tava como mesclar. Tá vendo? Uniu tudo. Tá pronto. E olha. Eu fiz o ressalto dos dois aqui, ó. Utilizando o mesmo esboço. Sem ter que criar outro. Isso é bem legal. Agora eu vou botar aqui uma aparência nele. Vou botar a aparência de plástico, tá? Para ele ficar vermelho. Cadê aqui? Plástico. Cadê? Aqui é o plástico. Ele tem a opção aqui, ó. Acho que é alto o brilho. Vermelho. Vou jogar aqui, ó. Em todo o corpo ou toda a peça, tá? Pronto. Tá feito. Control 7. Deixei até na mesma posição que tava o desenho. Tá vendo que legal? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido relevante pra vocês. Espero que tenha pedido alguma coisa nova. Tá? Pode ver que o Solid Arc dá tantas opções que você... Você basicamente, você pode escolher o que você quer fazer. Tá vendo? É bem legal essa parte. É... Deixa eu ver o que mais a gente pode falar aqui. É isso mesmo. Ó. Fizemos um desenho aqui, tá? Usando o Offset. Se você não quisesse utilizar ele, você poderia tentar usar talvez até a chapa metálica. Também dava. Também dava tentar. Né? Porque daí já faz essa curvatura toda. Tá? É claro que depois que você fizer a chapa metálica, ele vai dizer que é chapa metálica, não sei o que mais. Mas você pode mudar depois, pra frente, porque o que importa é a modelagem, né? Entendeu? Ter o perfil, o formato, né? E é isso. Ah... Deixa eu ver o que mais tem que falar. É só isso mesmo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido útil pra vocês. Se inscreve no canal. Se quiser deixar um comentário, alguma dica, alguma crítica, pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo. Se quiser mandar um e-mail, também pode. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.